E aí, será que é possível ganhar dinheiro com as apostas esportivas? Você já perguntou isso pra você e eu tenho certeza que você veio aqui pesquisar no YouTube pra saber se isso daí é verdade, será que isso daí é mentira? Eu vou te responder tudo nesse vídeo, fica comigo até o final do vídeo que você vai saber a verdade verdadeira, beleza? Solta a vinheta aí, DJ, vai! Fala, galera, beleza? Eu sou Danilo Pereira, sou apostador profissional, tenho mais 14 anos de estrada nas apostas esportivas e vim aqui pra te responder uma questão muito simples. Talvez você esteja vendo esse vídeo aí, você seja um iniciante, nem começou ainda nas apostas, seja um cara intermediário, seja alguém que já tá há um tempo aqui, mas tá perdendo dinheiro e eu vou ser muito claro com você. É possível ganhar dinheiro nas apostas? Sim, é possível. É fácil ganhar dinheiro com as apostas? Não, não é fácil. Essas duas respostas traçam um paralelo muito interessante e muito importante que pouca gente te diz, tá? Então, aposta esportiva é um lance de investimento. Primeira coisa que você tem que fazer pra você conseguir ganhar dinheiro é entender isso. Enquanto você não entender que apostar esportivamente é investir o seu capital, você vai ficar trocando dinheiro com as casas de aposta. Por que que isso acontece? Isso acontece simplesmente porque a indústria vende um entretenimento pra você. E eu não digo que não seja um entretenimento, porque é apostar esportivamente, é torcer, é também entreter, mas é muito mais que isso, é investir, ok? Então a primeira coisa que você tem que entender é que pra ganhar dinheiro com as apostas, você vai ter que entender as metodologias. Sejam elas a sua gestão de banca, aprender a precificar um jogo, aprender a ter um controle mental bom que a gente chama de mindset e tantas outras questões. Técnicas pra trabalhar no live, técnicas pra fazer cobertura nas partidas. Entender de futebol é importante, mas não é o suficiente. Você vai precisar também entender os números do jogo. Ou melhor, você vai precisar bater nas probabilidades das casas de aposta. Então quando a casa de aposta estiver te oferecendo um preço X, você precisa olhar se o preço X é o preço ok pra você entrar no evento. Será que não existe uma probabilidade maior do que esse preço X está te apresentando? Então tudo isso e muito mais você vai encontrar em conteúdo aqui nesse canal do Danilo Pereira, como em outros grandes canais também aí da internet. O que você precisa ter na sua cabeça é que sim, é possível. Existem pessoas vitoriosas, eu sou um cara deles. Eu tô há muito tempo na cena, já perdi dinheiro no início, e depois que eu aprendi as metodologias corretas, eu me tornei um apostador profissional lucrativo. Conheço outras pessoas que são, mas eu vou te dar um número aqui e espero que você não fique espantado. 97% dos apostadores perdem no longo prazo. Mas se você pegar um número de apostadores que sabem a metodologia correta, esse número de 97 vai cair muito. Ou seja, se você fizer direito, você entra numa outra range de apostadores. Se você fizer de qualquer jeito, irmão, você tá fadado a fracasso. E eu tô aqui pra te ajudar. Então aproveita, deixa o like nesse vídeo, se inscreve nesse canal e comenta. Deixa aqui o teu comentário, eu vou te ajudar muito. Tem algumas playlists no meu canal, tem outros vídeos muito bons e eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar. Conta comigo, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Fui! Tchau! 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 Tchau!